Minhas amigas e meus amigos, quando Jesus nasceu, o seu povo estava sendo oprimido, mas nada disso o intimidou. Sempre esteve do lado dos pobres, afrontando a tirania dos poderosos. E mesmo numa época tão turbulenta, espalhava fé e pregava paz. Hoje não está sendo diferente em nosso país. Estamos encerrando um dos anos mais difíceis desde o fim da ditadura. Mas que nesse Natal possamos tomar posse da fé e da esperança. Que as lutas não sejam mais fortes que nossos ideais. Na luta contra o ódio, usemos sempre a arma do amor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembrando das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não volador como o mundo a dar, um feliz Natal e próspero ano novo.